E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que acontece em Vênus? Ó, você vai descobrir. Eu não sei se é tão interessante você descobrir o que acontece aqui lá. Quer saber os detalhes ou só por cima? Ah, gosta de detalhes? Pior é que eu tô com medo porque esse convidado é capaz de sair daqui com mais informação nossa que a gente dele. Porque ele é bom de arrancar informação. Se você descobrir o que acontece aqui, você conta. Eu sou do signo do Arthur lá do BBB, né? Então, assim, eu gosto de detalhes, entendeu? Meu Deus. Eu gosto de discutir as coisas explicadinhas. E qual que é o signo? Peixes. Entendi. Então, nossa. Ah, Piscina é detalhista? Não é. Tem argumento pra tudo? O Arthur tem argumento pra tudo. Ele explica tudo, né? Mas a gente é um pouco assim. Você sabe que a Elke, que era uma sábia, né? Ela me falava uma coisa. Ela dizia que o signo de peixes é o signo de Cristo, né? Então, que Cristo... Assim, por isso que peixes é o pé, né? É o último signo. Então, que ele é aquele que sabe o segredo de tudo. Ele sabe tudo. Mas ele quer sempre explicar pras pessoas o que ele sabe. Só que ninguém entende como ele entende. Então, não adianta nada ele explicar. Explica, explica, explica. Então, ele tá sempre explicando. E aí, quando eu vejo o Arthur lá, eu sempre lembro disso. Você também se identifica? Você é assim também? É, tem pouco isso, assim, de querer explicar o inexplicável. Explica demais e aí as pessoas acabam não pegando. Acabam, inclusive, se enchendo, né? Não, mas aqui tenho certeza que você não vai encher em nada, tá certo? Mas você tava falando de olho nas estrelas. É, então, era o programa que eu fazia lá na Band, que eu adorava. Porque a ideia foi minha. Então, eu que apresentava. Aí tinha um monte de repórter. Era um programa super bem produzido. Era matinal, era tarde? Era tarde. Era um sucesso na Band. Era, acho que das 15 horas até as 16h30, por aí. Ele mudou um pouco de horário algumas vezes, mas era 16h. É isso aí. Foi a Marlene Matos, foi na administração da Marlene Matos que começou. Que legal. Que era uma pessoa incrível. Engraçado, né? Porque eu tinha uma impressão da Marlene Matos, porque dirigia a Xuxa, que eu nunca fui fã e tal. E aí eu... Que a gente só escuta umas histórias meio assim, né? Cabulosas. E aí, nossa, foi uma pessoa, acho que a pessoa que dirigiu a emissora que eu trabalhei, assim, mais legal. Porque ela é super criativa, ela embarcava nos sonhos da gente. Ela é ponta firme, né? Se preocupava com a gente, com o visual, com o estado de espírito da gente. Era um barato. E era um momento que a Bandeirantes tinha um monte de gente esquisita lá, que não tinha nada a ver comigo. Mas ela conseguia administrar isso de um jeito bacana, que dava tudo certo. Por que esse foi seu preferido? O que ele tinha de diferente? É porque eu acho que ele tinha mais a minha cara mesmo. Como partiu de mim a ideia, então ele tinha a minha cara mesmo. Era um jeito de contar fofoca do meu jeito e tal. Porque normalmente você tem que se adaptar ao programa que você tá, né? E foi lá, por exemplo, que eu comecei a jogar fichas, aquela coisa toda, né? Então, era muito legal, era uma diversão. Eu saía de lá assim, parecia que eu tinha gozado. Muito legal. Durou quanto tempo? Acho que foram três anos. Três anos. Bastante coisa. Dava oito de audiência. Levava convidado também? Tinha convidados também, tinha um monte de coisa. Caramba. Tinha uma mesinha que eu tomava um café de vez em quando com alguns convidados. Recebia um monte de gente bacana. E tinha essa coisa de chamar repórter do Brasil inteiro. E a pra externa também. É, porque a Band tem essa estrutura, né? Uma grande rede, assim, em termos de tamanho de rede. Acho que é a maior. Acho que só perde pra TV Aparecida, se não me engano. É muito maior que a da Globo, aquele de todos. E aí a gente conseguia ter essa coisa. Aliás, viajei muito nessa época também pelo Brasil. Tinha vários quadros, então. Fui fazer programa em Fernando de Noronha. Fiz programa em Gramado. Que delícia. Sabe essas coisas assim? O Natal era em Gramado. O Réveillon era em Fernando de Noronha. As coisas assim. Tudo tinha a sua cara, assim. Que legal. É, e é uma coisa, tinha um jeito, né? De fazer, que eu gosto, né? Eu gosto de fofocar, mas gosto de fofocar desse jeito, assim, meio informal. Não gosto muito dessa coisa. Por exemplo, Nelson Rubens, que eu adoro, tem um jeito completamente diferente de fofocar, né? Ele fala, ok, ok, aquele negócio lá, parece que ele tá dando uns recados, assim. Anunciando a notícia. É, o meu jeito é outro, né? É meio, no fim, a dignidade já, né? Sim, sim. Entendeu? É uma coisa mais, assim, mais conversada, né? Você não pensa em levar um programa desse pro virtual? Então, eu tentei ainda. Eu tô tentando ainda. É? É, eu ainda tô me acertando com o virtual, né? Eu tenho um canal, né? Que tá meio paralisado, porque a pessoa que tocava o meu canal, olha que história maluca. Foi aquele moço que era neto do Luciano do Vale, que foi assassinado na porta de um clube aqui em Ipiranga. Não acredito. Ele tava esperando pra gravar um programa, alguma coisa que ele tava, de alguém que também era cliente dele. E, de repente, veio um assaltante, deu um tiro na cabeça dele e morreu ali. E o Lucas, né? Lucas do Vale. Então, todos os meus meios do canal estavam na mão dele. Então, até, não sei como agora voltar a ter os direitos sobre o canal, entendeu? Olha que coisa maluca, né? Mas eu era uma pessoa, assim, tão jovem, tão feliz, tão... Que eu nunca imaginava que ele fosse ter uma morte, assim, e foi um susto. Sim. Eu tava vendo pela televisão. Você soube pela TV. É. Entendeu? As coisas que acontecem que você fica besta, né? Caramba. Que doideira. Que doideira. É. Muito maluco. Aliás, eu tenho essas coisas, assim, umas coisas da minha vida que aconteceram, assim, e que, de repente, você vê pela televisão o que acontece ali na tua frente. Eu tava um dia no ar, no Mulheres, que eu faço até hoje na TV Gazeta, e, de repente, eu tinha tido um namorado, muito tempo, porque eu achava meio maluquinho, e que, de repente, a gente terminou porque eu achava ele meio esquisito demais e tal, mas era um menino lindo, parecia um anjo, assim, e tal. E aí eu tô vendo o programa, entrou o noticiário, aí a moça fala assim, a apresentadora, aí teve aquele caso do rapaz que envenenava crianças na rua tal, na penha. Quando ela falou o nome da rua, eu já comecei a ficar assim. Ah, não. Era meu namorado. Não, não. Meu namorado, meu ex-namorado, já fazia muito tempo que eu não via e tal, e a minha filha era pequenininha, e ele sempre falava assim, ah, um dia você me apresenta, a sua filhinha e tal, e eu nunca, claro que eu nunca tinha levado ele em casa, nada disso, mas olha que coisa maluca, de repente, aquela pessoa que esteve com você e ele envenenava as crianças, ele encantava as crianças com alguma coisa e botava veneno na comida. Ele foi preso, morreu no presídio, que eu soube e tal, né? Será que ele já fazia alguma coisa parecida enquanto vocês estavam juntos e você nunca... Ah, provavelmente, porque ele era estranho, ele sumia de vez em quando, entendeu? Ele era estranho. É, ele era uma pessoa estranha, lindo, mas estranho. E, e aí, olha... Tá vendo, não confio nas pessoas lindas. Deu uma chance para os feios. Não, e olha, você imagina, você tá no ar fazendo um programa ao vivo, aí entra o noticiário e você vê uma notícia dessas, né? Eu fiquei pasmo, assim, agora que eu relacionei com essa outra história, né? Teve mais alguma vez na sua vida, assim, que chegou pela TV? Não. De alguém... Não. Ah, teve. Ah, meu Deus. É, teve um... Eu fiz muito tempo aqui agora, né? Sim. E o Gil Gomes, um dia, tava dando a notícia de um restauranteiro, olha que coisa maluca, que era muito famoso, eu escrevi antes de trabalhar na televisão, eu escrevi sobre 13, durante 13 anos no Jornal da Tarde, e que eu ficava, dava dicas de passeios, dava dicas de restaurantes, bares, boates e tal, e, claro, que eu tinha um contato muito grande com todos os donos de restaurantes, entrevistava, ia lá, conhecia a casa, jantava, e teve um restaurante, que eu não vou falar o nome agora, não sei, porque de repente pode criar uma... Não sei se continua o restaurante, tinha continuado, e eu ia muito lá, e um dia ele me deu uma caneca do restaurante e tal, e ele dizia, ah, vou te levar pro meu estado, que era uma comida típica, pra você conhecer, e eu tenho fazendas lá, e tal, 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 o dono, e ele era muito simpático, sabe aquela pessoa que todo mundo gostava, aquela pessoa afetiva, assim, tal, e aí um dia eu tô vendo aqui, agora eu vejo o Gil Gomes falando assim, e tem aquele... E aquele homem... Aquele homem fazendeiro, dono de restaurante famoso em São Paulo, que iludia as viúvas, e matava as viúvas, e enterrava nas suas próprias fazendas, e falsificava a documentação pra ficar com as fazendas. Quando eu falo o nome dele, mostrou assim, eu fiquei, ah... Gente, era um cara que eu conhecia, olha que coisa... Que isso, Leão? É, muito maluco, né? Ou seja, aquelas fazendas todas que ele tava se gabando de ter, eram as viúvas... Eram as viúvas, olha... Você não só dá notícias, as notícias elas... Elas vêm, elas vêm. Entendeu? É uma coisa impressionante. Você atrai notícias ambulantes. Não é maluco isso? Caramba, três vezes pessoas que você conhecia, que você ficou sabendo assim pela TV. Pela televisão, é. Já pode pedir música no Fantástico. Olha, eu nunca tinha associado isso. Agora... Olha, eu prometo que a gente é legal, tá? Você não vai ver a gente em nenhum noticiário criminal. Pode ficar tranquilo. Nossa, gente, que loucura. Caraca. Exato, olha, que coisa... Aí ela falou por ela, eu não tô garantindo nada. Podcast é isso, né? É, é verdade. Você vê que a gente fica tão à vontade. Mas se você vê a Cris no noticiário, é porque alguma coisa foi com a filha dela. Pode ter certeza, ela não vai fazer nada de graça. Eu já falei algumas vezes que eu guardo meu réu primário pra se alguém fizer alguma coisa com a minha filha. Entendeu? Se eu não fiz nada até hoje, Léo, é que eu tô segurando meu réu primário, entendeu? Se mexer com a minha filha, aí eu gato lá. Bom, bonita. Foi muito bem, foi muito bem. Quantos anos ela tem? 21. Oh, bonitinha. 21. Muito fofa. A minha tá com 30 e é fã de vocês, viu? Ah, como chama a sua filha? Eu chamo Ana Beatriz. Ana Beatriz, um beijo. Se você estiver assistindo, obrigada, cara. Um beijo, Ana Beatriz. Pô, tem que vir aqui qualquer hora pra visitar a gente. Mãe da Laurinha, da minha neta. Ah, tem neta também. Ela mora em São Paulo? Hã? Uma hora, mãe de São Paulo. Ó, vem um dia aí fazer um tour pra conhecer o estúdio. Pra conhecer, é. Mas ela é, nossa, ela é fã. Aliás, todo mundo que eu falei que vinha aqui hoje, todo mundo é fã de vocês. Ah, que lindo, cara. Eu descobri que vocês são um tremendo sucesso mesmo, né? Que demais. E a minha maquiadora ficou emocionada de saber. Aliás, é, maquiadora, cabeleireira, faz tudo. Ela ficou emocionada de saber que eu vinha aqui. Fofa. Nossa, eu amo essas meninas. Como ela chama? Não sei o quê. Ah, Lucrécia. Lucrécia? É um beijo pra você também. Caramba. Estilosíssima, assim, uma charme. Caramba. É. Não sei o quê.